Olá pessoal, tudo bem? Olha só, como é que a gente faz um programa ideal para começar o nosso dia? Com as principais notícias do Brasil e do mundo. O combate à desinformação, um jornalismo também muito corajoso, claro, e um apresentador sem muitas, como direi, sem muitas papas na língua também. Desperta ICL com o Leandro Demori, um ano começando as manhãs com o melhor do jornalismo. Muito bem pessoal, 25 de abril de 2024, 7 e 1 da manhã, estamos ao vivo, horário de Brasília. Muito bom dia para todo mundo que está chegando por aí, está começando o Desperta ICL de hoje. Vocês sabem, este programite está ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, horário de Brasília, de segunda a sexta, sábado e domingo. Claro que não, né? Porque sábado e domingo a gente tem que dormir um pouquinho de vez em quando. Parabéns para todos nós, porque estamos na nossa semana de aniversário, um ano deste programa, um ano do Desperta. Muito obrigado para todo mundo que acompanha o programa desde o começo. Se você não acompanha desde o começo também, de todo modo, muito obrigado. Se você está chegando hoje pela primeira vez, este programa está completando um ano agora em abril. E vocês viram aí no comecinho, né? O nosso vídeo com o nosso grande ator. Quem é aquele ali? O Guilherme Tarcísio Meira? Ah, Brad Pitt, eu acho, né? Eu acho que era o Brad Pitt nos bons tempos, né? Quando era muito bonito, né? É verdade. Isso, senhor e senhora Smith, muito bem. A gente contratou este ator para fazer a propaganda para a gente do programa aí, né? Lembrando que essa semana de aniversário nós estamos aqui com os nossos presentes para a nossa audiência. O nosso livro, nosso livro aqui, ó, que vai ser enviado para a casa de todo mundo que se tornar membro solidário do nosso querido e amado ICL. Se você quiser saber mais sobre como você pode se tornar membro solidário do ICL, você vai acessar aí o nosso famigerado link, né? Despertecl.com.br, tá na sua tela aí, ó. Vai levar esse livro, esse livro é um livro escrito pelo nosso ator, o ator que estava no começo ali, né? O ator Leandro, Leandro, aspas, Pitt de Mori, né, Guilherme? Aqui, ó, maravilhoso. Vou mandar para casa, né? A gente vai mandar para casa de vocês o livro sobre o mafioso italiano que viveu no Brasil durante décadas e ajudou a colocar o Brasil na rota do crime internacional. Vai levar a nossa amada caneca. Nós falamos sobre isso a semana toda. e está aqui a nossa querida caneca despertando um ano com o Leandro de Mori aqui no ICL com uma caricatura do genial Arueira, tá bom? Se quiser saber um pouco mais, despertecl.com.br. Nós já estamos com, aí, ontem passamos, se eu não me engano, mais de cento e poucas pessoas que já, pessoas novas que já entraram para levar o nosso kit, vai levar caneca, vai levar café, vai levar livro digital, vai levar livro físico, um monte de coisa. Se quiser saber um pouco mais, entra lá em despertecl.com.br. E quem é já membro solidário do ICL pode entrar em contato com a nossa equipe. Essa semana, Guilherme, eu falei tudo errado. Tudo errado. É, todo mundo tomou bronca porque está tudo errado. Segunda-feira eu falei que vocês podiam entrar em contato, quem já era membro que ia ganhar as coisas. Não vai ganhar as coisas, porque a gente não tem como mandar os negócios para todo mundo que é membro solidário. Pode entrar em contato, quem já é membro solidário no nosso zap, para adquirir o kit todo. Ontem eu falei que era só a caneca, não é só a caneca. Então, não é, não é, está tudo errado o que eu falei essa semana. Então, atenção, vamos falar tudo certo agora. Se você não é membro do ICL, você vai entrar no despertecl.com.br para levar tudo isso que está na sua tela aí, livro digital, café da agricultura familiar, a caneca do Desperta e o livro físico. Vai chegar tudo na sua casa, um kitzinho bonitinho, coisa mais querida, coisa mais linda, né? E para além disso, você vira membro do ICL, vai ter acesso aos 250 cursos, toda a nossa biblioteca, todos os nossos documentários, as nossas reportagens, os nossos bônus para você fazer compras online, para fazer compra na farmácia, para comprar liquidificador, batedeira, o que mais? Café, tudo o que você quiser, né? Remédio, tudo lá, está tudo no pacote. 62 mangos por mês. Se você já é membro solidário, agora eu vou falar certo, certo, você vai ganhar um carro! Não, Guilherme, não. Se você já é membro solidário ou membro solidário, você pode entrar em contato com o nosso e-mail, que está na tela, contato.com.br, ou com o nosso zap, que está aí na tela também, para adquirir esse kit todo, o café, o livro digital, o livro físico, a caneca, mas não é de grátis. E não pode ser só a caneca, tem que ser tudo, tá? Mas é no preço camarada, porque aí é... Aí não estou falando bobagem, né, Guilherme? É preço camarada, né? Preço camarada, preço de custo. Preço de custo. É, nada que uma boa fortuna da sua herança, da empresa do seu pai, da Big Tech do seu pai, lá em São Francisco, não consiga pagar isso aqui. Tá bom? Beleza, gente? Amanhã a gente tem novidade aqui, hein? Amanhã tem novidade no Desperta. Atenção, amanhã é sexta-feira, hoje é quinta-feira, é isso? Hoje é quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, temos novidade. Amanhã eu abandonarei vocês, voltarei para a minha casa, estou com saudade da minha família, estou todo mundo lá, né? E aí amanhã temos novidade aqui, Guilherme. Amanhã a gente tem uma novidade para o final de semana, então preparem-se, a gente preparou tudo aqui na semana. Quem assistir o Desperta amanhã vai ser o último dia para levar a caneca, o livro, o café, tudo isso, que aliás, podem eventualmente estar acabando, inclusive, então você corra para fazer logo a sua assinatura e amanhã teremos novidade para o final de semana, tá bom? Então fiquem de olho, não vou falar nada mais. Quem quiser saber, que fique ligado amanhã. Muito bem, bom dia para quem está nos acompanhando também lá na TVT, São Paulo, Grande São Paulo, TV aberta também pela Rádio Brasil Atual e pela Rádio Heliópolis, as duas rádios que transmitem o programa aqui em São Paulo também e lá em Salvador, na Bahia, estamos ao vivo pela TV Quirimuré. Se você quiser assistir a este programa sem gastar a sua preciosa, amada, cara e mal funcionante internet, você pode assistir em Salvador, em São Paulo, tanto na TV Quirimuré quanto na TVT, TV aberta, que está a TVzona aquela, né? O tubão aquele, tubão clássico aquele e também pelo bom enviar o radinho na Rádio Brasil Atual e na Rádio Heliópolis. Beleza, está chegando por aí. Como faz para concorrer ao Fusca? A gente podia sortear um Fusca azul, né? Você não tem um Fusca sobrando aí, Guilherme? Não, só está com um só. Quem tiver um Fusca podia falar para a gente ir no chat, né? Daí a gente pode sortear o Fusca, né? O Fusca da pessoa, no caso. Pode ser, né? Agora, fora de brincadeira, essa semana eu falei um monte de coisa errada aqui, gente, não fica bravo com a equipe de atendimento não, né? Eu falei que era para entrar em contato, que as pessoas iam ganhar os negócios. Não vai, não tem como ganhar o negócio. Se a gente mandar isso aqui para todo mundo que é membro solidário do ICL, que quantos são, Guilherme? 20 mil, 30 mil, sei lá. É muita gente, né? Aí o ICL vai falir. Daí vocês vão ligar amanhã, não tem programa, não tem, acabou, não tem mais programa, todo mundo foi embora e a culpa é minha. Então não dá para fazer isso, tá bom? Falei tudo errado essa semana. Mas quem já é membro solidário pode entrar em contato para levar no precinho módico, camarada. Ó, gente, só esse livro aqui, hoje em dia, livro está caro para caramba, né? Só esse livro aqui hoje deve estar custando o quê? Uns 60 reais? Não sei. Deve ser tipo isso, né? Só o livro. Então assim, você vai fazer a assinatura aí do membro solidário que custa 62 reais, você ainda dá uma bolsa para quem não tem condições de estudar. Então você vai estudar na sua casa, vai compartilhar a senha com todo mundo, que eu sei que você vai fazer isso. Sei, né? Vai fazer uma assinatura. 50 reais isso aqui, tá? Esse livro. Então a assinatura está 62. Só o livro está 50. Mais 23 de frete. Então é 73 reais só o livro. A assinatura é 62. Já levou o livro só no primeiro mês. Aí tem o café, aí tem a caneca, aí tem o livro digital e depois tudo o que tem lá dentro, né? Você vai estudar preparativo para a OAB, preparativo para o Enem, língua, filosofia, tem tudo lá, né? Marcenaria, tem até curso de violão, né, Guilherme? Curso de violão. Curso para fazer café? Ah, é verdade. Tem curso. Eu vou ter que fazer o curso lá, então. Vou ter que assinar, então. Ou vou pedir para o Rafa me dar uma assinatura de graça, né? Será? Eu acho que eu mereço, né? Muito bem. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Simbora, ó. Quem quiser... Quem estava aí tentando fazer passaporte, o sistema da Polícia Federal estava estragado, né? O site estava bloqueado desde 17 de abril, depois de uma tentativa de invasão ter sido identificada, mas a PF retomou o serviço online para agendamento de emissão de passaportes. Então, quem estava aí pendurado, se você é aquele tipo de pessoa como eu que compra a passagem e aí duas semanas antes de embarcar vai lembrar se o passaporte está vivo, se está válido, se não está, se existe ou não, né? Já fiz muito isso, inclusive. Corra lá para o site da Polícia Federal que a PF retomou o serviço online para emissão de passaportes. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Embraer vai produzir primeiro o protótipo de carro voador em tamanho real ainda este ano no Brasil. Montagem do veículo será feita em Taubaté, no interior de São Paulo. Uma notícia bacana sobre a nossa amada tecnologia. Isso aqui é um carro... Não é um carro, é verdade. Isso parece um helicóptero, um avião cóptero, né? É, é verdade. Mas ele deve ter aquela habilidade de andar igual carro, né? Parar de qualquer jeito, não precisar de tanto espaço para pousar, aquela coisa toda, né? Eu achei bacana. A notícia está aqui no nosso amado iclnoticias.com.br. Se chama Yves, o nome da nossa belezinha aqui produzida no Brasil, né? Ah, e por que eu não gosto de empresa do Estado investindo, Guilherme? Que se não fosse o Estado, não tinha nem avião no Brasil, né? Aqui a Embraer já não é mais uma empresa estatal, foi vendida, mas o Estado ainda é o sócio. Lá tem a Golden Share, que é a cota, né? A cota que manda. É, nos tempos do bolsonarismo, a gente ia falar de outra coisa golden, né? Aqui a gente vai falar da Golden Share. Vamos lá para a revista fórum.com.br. Boulos continua na frente com 35,6% em pesquisa Atlas para a Prefeitura de São Paulo. Uma pesquisa do Instituto Atlas Intel sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo, publicada nesta quarta-feira, portanto, ontem, mostra que o deputado federal Guilherme Boulos do PSOL continua na frente do prefeito Ricardo Nunes. Boulos teve 35,6% das intenções de voto contra 33,7% do seu principal adversário, que é, portanto, o atual prefeito. Como a margem de erro da pesquisa é 2,5 pontos percentuais, há um empate técnico entre os pré-candidatos. Ao que tudo indica, devem tirar a diferença no segundo turno. Tabata Maral obteve 14,7% das intenções e Kim Kataguiri 9,4%. A dupla corre por fora e faz uma disputa particular para ver quem irá se cacifar como uma terceira via. A pesquisa encomendada pela CNN Brasil junto ao Instituto Atlas Intel também anotou 3,5% para a candidata Marina Helena, do novo Altino Prazeres, do PSTU, não pontuou. Brancos e nulos são poucos, né? 2,2% e indecisos menos de 1%. Teve um crescimento grande da Tabata aí, né? É possível esse segundo turno entre Boulos e Nunes, apesar que eu acho que ainda o negócio está longe e tudo pode acontecer. Se for para o segundo turno, o grande problema do Boulos é que ele vai ter que disputar o resto eleitoral aqui de Tabata e Kim Kataguiri. Kim Kataguiri, a gente sabe para onde vão os votos. E Tabata, eu posso imaginar que seja uma coisa parecida com o que aconteceu com o Ciro, por exemplo, nas eleições. Vai um pedaço para um lado, um pedaço para o outro. Então, a vida não vai ser fácil para o Boulos, não, mas ainda mantém uma distância do prefeito na margem de erro, do atual prefeito. Olha só, notícia internacional importante, antes de qualquer coisa, os principais jornais dos Estados Unidos hoje destacam que os grandes aliados do Donald Trump durante as eleições de 2020 foram condenados lá nos Estados Unidos, no Arizona, um tribunal estadual, principalmente o Rudolf Giuliani e o Boris Epstein, que eram os estrategistas na cabeça lá da campanha do Trump, foram condenados no Arizona por interferência nas eleições e tentar manter o Trump no poder. Veja só, né? Eu achei que é só, segundo o picareta do jornalista que o Elon Musk arrumou para vir aqui no Brasil fazer bagunça, né? Eu achei que a democracia lá era super tranquila e essas coisas não aconteciam e aquela coisa toda, né? Então, aparentemente, não é o que está acontecendo, acabaram de ser indicted nos Estados Unidos, não é exatamente indiciados, né? É como se fossem denunciados para a justiça. E aí, ontem saiu a decisão e eles foram condenados, né? Charged. E aí é o seguinte, os crimes são, aqui no New York Times diz certinho, a gente não tem esse crime no Brasil, cadê? Fake electors act in power. Eles vão enfrentar agora um júri criminal nos Estados Unidos, né? E os crimes incluem rush money, que é suborno, né, Guilherme? Suborno, tem a parada na campanha e também tem a tentativa de interferir nas eleições, no resultado das eleições. Olha aqui, ó. tentaram mudar o resultado das eleições de 2020 para manter o Trump no poder. Isso aqui, como eu disse, é um tribunal estadual, né? E aí o julgamento foi lá nesse tribunal estadual. E aí, claro, é a grande, o grande destaque dos jornais dos Estados Unidos. Hoje, está aí, ó, na capa do Washington Post, né? Olha a cara do Rudolf Giuliani. Esse cara aqui já foi um grande juiz antimáfia. Olha só como a história se repete muitas vezes, né? Foi um grande juiz antimáfia nos Estados Unidos. O cara conhecido lá por botar a mão nas famosas cinco famílias de Nova York, as famílias mafiosas lá do filme do Poderoso Chafão. Esse era o cara, foi o cara que perseguiu. Aliás, eu usei coisas que o Rudolf Giuliani produziu como juiz desse livro aqui. Bob Eyle está até citado no meu índice remissivo aqui, nem lembro. Vamos ver. Parará, cadê? G, G, G. Greco, Grisã. Deve estar, deve estar, porque ele era um cara super importante aqui, né? Gil, 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 Gil. Está citado? Giuliani, olha aqui, ó, Guilherme. Rudolf Giuliani está citado na página 248 do meu livro. Quando ele era um juiz antimáfia. O que eu falo dele aqui? Espero que eu tenha falado mal dele, mas eu acho que não, porque ele era um juiz importante pra caramba na época, né? Olha aqui, ó, quando o personagem da minha, da minha, do meu livro, deu um depoimento, os depoimentos de Tomaso fizeram estragos lá nos Estados Unidos. Os agentes do Departamento Antidrogas chamavam esse mafioso de a enciclopédia. Tomaso voou para Nova Iorque em meados dos anos 80 a convite da Procuradoria Federal, liderados pelo então procurador Rudolf Giuliani. Os agentes sabiam que Tomaso poderia ser um colaborador chave para desmantelar a Cosa Nostra nos Estados Unidos. Ele aceitou ajudar, contanto que ele e sua família fossem acolhidos pelos Estados Unidos e mantidos em segurança com novas identidades. Ele temia que sua esposa e os filhos fossem mortos na interminável vingança da máfia siciliana. Então Rudolf Giuliani saiu das páginas do meu livro, Guilherme, para as páginas policiais. Que coisa, né? O mundo é uma grande aventura, né? Bom, olha só, nos Estados Unidos seguem os protestos nas universidades, a gente falou sobre isso ontem aqui, em relação à faixa de Gaza, a Palestina. Vários e vários e vários, centenas aí, milhares, na verdade, já de estudantes estão acampando nos campos de várias universidades nos Estados Unidos. E a polícia do Maduro... Não, no caso não é o Maduro, né? Quem que é lá nos Estados Unidos? É o Che Guevara. Como que é o nome do cara que tá lá, Guilherme? Mao Tse Tung, não é? Kim Jong-un. Ah, não, é o Biden. Biden. Estados Unidos é o Biden. Quase a mesma coisa. Tá sentando o cacete em todo mundo. Olha que absurdo a Venezuela lá. Olha só o que tá acontecendo lá na Venezuela. Deem uma olhada nesse colega jornalista aqui, ó. Que tá segurando essa mochila azul. Está filmando. Olha a liberdade de imprensa e de expressão dos Estados Unidos. Olha aí, ó. Liberdade de expressão. Pou! Foi pro chão, Guilherme. Eu achei que isso aqui não acontecia lá. Os caras me garantiram aqui que não acontecia, que podia fazer até passeata nazista. Não foi o que o Michael Schumbrega veio falar no Brasil aqui? Nas Estados Unidos, é uma coisa que eu acho incrível, Guilherme. Pode até fazer passeatas nazistas em bairros de judeus que fugiram do Holocausto. Eu acho incrível, né? Pode, então. Mãozinha nazista. Nazista, dedinho amarelinho pra cima. Clique. E estudante protestando. E jornalista, dislike. Não pode, né? Então, é realmente incrível, né, Guilherme? Está aqui, ó. State Trooper, né? A polícia estadual. Isso aqui aconteceu na Universidade, se eu não me engano, do Texas. Deixa eu ver aqui onde é que rolou esse vídeo aqui. Não disse, mas eu acho que era na Universidade do Texas. Eu já estive lá, inclusive. Em Austin. O campus é incrível, né? Maravilhoso. E aí, ó. Então, é incrível, né, Guilherme? Então, você sabe. Se você quiser morar nos Estados Unidos, você pode, livremente, colocar um bigodinho do Hitler, uma camisa preta com a suástica vermelha pendurada aqui, passear no meio de um bairro de sobreviventes do Holocausto e suas famílias e fazer uma marcha. É incrível. Mas, não ouse segurar uma câmera como jornalista pra cobrir um protesto pró-Palestina, porque aí a polícia vai botar porrada em cima de você. É uma sociedade maravilhosa, não é mesmo? Não é o modelo para o mundo. Nós precisamos fazer do Brasil igual aos Estados Unidos. Muito bem. Marco temporal, indígenas criticam suspensão de ações contra o projeto DELAY. Notícia publicada pela agência Brasil e republicada aqui no nosso clnoticias.com.br. Lideranças indígenas criticaram a decisão do ministro Gilmar Mendes, que determinou a instalação de um processo de conciliação no conjunto das ações judiciais que questionaram o marco temporal. Na prática, a decisão monocrática, ou seja, individual do ministro, suspende o andamento processual de todas as ações sobre o tema até que o STF profira a sentença definitiva acerca da legalidade do marco temporal. E, claro, as lideranças indígenas são contra isso porque é aquela coisa que eu expliquei ontem pra vocês aqui, né? Vocês já estão carecas de saber, igual o Xandão, que o marco temporal é aquela parada que se você é uma população indígena e não estava em cima da sua terra até 1988, que é a promulgação da Constituição, você não tem direito mais àquela terra. Então, se um fazendeiro, criminoso, grileiro, vagabundo, epicareta expulsou você de lá e estava dentro da sua casa, a casa é dele. É uma lógica maravilhosa. Eu acho, Guilherme, que se valer esse negócio, a gente tem que invadir um monte de casa no Brasil e aprovar o marco temporal dos apartamentos, né? Então, a gente vai pegar o apartamento de um monte de gente que tem aí os apartamentos tudo vazio, no centro de São Paulo, sala comercial, tá? Vamos invadir tudo. Vamos botar a gente morar lá, que as coisas estão tudo vazias, tá devendo IPTU, não pagou imposto, não tá tudo pendurado. E daí tem o marco temporal. Se o dono não estava lá no dia que a gente invadiu, é nosso. Não é mesmo? Vamos fazer isso aí? Será que o Gilmar Mendes vai gostar? Vamos perguntar pro ministro se ele vai gostar? Se ele vai apoiar essa ideia? CCJ aprova projeto que permite a estados legislar sobre posse e porte de armas. Com 34 votos a favor, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei complementar que autoriza os estados a legislarem sobre posse e porte de armas de fogo para defesa pessoal, práticas desportivas e controle de espécies exóticas invasoras. Outros 30 votos foram contrários e a matéria agora vai para o plenário da casa. Apresentada pela presidente da CCJ, a deputada de Santa Catarina, Carolina Detone, a proposta é bastante criticada. O projeto vai contra o entendimento de decisões recentes do Supremo Tribunal Federal sobre o porte de armas e também preocupa o governo. O que é que está acontecendo aqui? As famosas pautas bomba. Este projeto será derrubado no STF porque ele é flagrantemente inconstitucional. Ele não é polêmico, ele não está numa zona cinza, ele não vai passar no STF, não vai. Porque quem legisla sobre isso é o governo federal, os estados não podem. Nós não somos os Estados Unidos nesse caso, que lá o Arizona tem uma coisa, o Texas tem outra, a Califórnia tem outra, não é assim. Você imagina se no Brasil a gente tivesse um esquema que em Santa Catarina você pode sair com três armas penduradas no pescoço. Cruzou para o Paraná já não pode mais. Cruzou para o São Paulo pode usar uma bazuca. Cruzou para o Rio de Janeiro pode usar uma antiaérea. Foi para a Bahia não pode usar nada. Não é assim, não é assim. É para incomodar. É para fazer o quê? Você vai bater no STF, o STF vai dizer não, não pode, é inconstitucional. Essa galera tipo Carolina Detoni está fazendo isso de propósito. Vão fazer um monte de meme, vídeo e imagem, não sei o quê. Vão mandar no zap dizendo Lula não deixa o cidadão de bem se defender e defender a sua família. Não importa se é STF, não sei o quê. Gente, é Lula. O objetivo da parada é bater lá na frente, ainda mais no ano eleitoral. Isso aqui vai servir de munição para muito prefeito e vereador que está tentando se eleger esse ano. Google passará a vetar anúncio político em buscas e YouTube após regra em buscas e no YouTube após regra eleitoral do TSE. O Google anunciou que atualizará suas políticas para deixar de permitir a veiculação para proibir, no caso. Matéria da Folha Press. Deixar de permitir é proibir, né? A veiculação de anúncios políticos no Brasil via Google Ads, o que inclui o YouTube, resultados na busca e demais tipos de publicidades contratados pela ferramenta da empresa. Em nota, o Google diz que essa atualização acontecerá em maio, tendo em vista a entrada em vigor das resoluções eleitorais para 2024. Aprovada no final de fevereiro, a resolução do TSE, entre outras previsões, tornou obrigatória a existência de bibliotecas de anúncios de conteúdo político eleitoral nas plataformas. Tal resolução prevê ainda que a medida é de cumprimento permanente, inclusive em anos não eleitorais e períodos pré e pós eleições. Além disso, vedou que as empresas comercializem qualquer tipo de impulsionamento de conteúdo e disponibilizem esse serviço para veiculação de fato notoriamente inverídico ou gravemente descontextualizado que possa atingir a integridade do processo eleitoral. Neste caso, a resolução diz ainda que quando esse tipo de conteúdo tiver sido impulsionado, de forma irregular, a justiça eleitoral poderia determinar que as plataformas veiculem, por impulsionamento e sem custos, conteúdo informativo que elucide fato notoriamente inverídico. Ou seja, notici que aquilo era mentira. Para as eleições brasileiras deste ano, vamos atualizar nossa política de conteúdo político do Google Ads, disse o Google, para não mais permitir a veiculação de anúncios políticos no país. Temos o compromisso global de apoiar a integridade das eleições, blá, 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 blá. Só que é o seguinte, gente, é o seguinte, a nova regra, na verdade, ela, com a nova regra, cadê? Aqui, ó, quer ver? Propósito do governo, blá, 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 blá. Ela não proíbe, ela não proíbe, de fato, dessa maneira, como o Google está colocando, veiculação de anúncios relacionados à política e às eleições. Ela não proíbe. Vejam só como são as coisas. A regra diz o seguinte, vocês não podem receber dinheiro para impulsionar conteúdo falso sobre política. É o que diz o TSE. Não podem. Ah, mas e se a gente fizer isso? Se, por exemplo, a Caroline Detone, ou a Damares, ou a Zambelli, qualquer uma dessas pessoas, impulsionarem lá no Google, ou seja, pagar uma grana para o Google, para fazer aparecer no celular das pessoas mais vezes uma notícia que, na verdade, é falsa. E o Google ganha dinheiro com isso e os deputados ficam caçando voto por ali. Muito bem. O que é que tem que acontecer? O Google precisa veicular também, sem custos, na mesma proporção, como se fosse um anúncio, e tirar aquele falso do ar e colocar um verdadeiro dizendo, olha só, não é bem assim, tá? O que foi veiculado aqui. O que é que o Google decidiu fazer? Ah, então a gente não pode mais nada. Tá bom? É por isso que essa galera não quer regular nada, gente. Porque dá trabalho, porque dá custo, porque tem gasto. Então, assim, ah, então tá bom, então não pode mais, né? Polícia Federal acha 300 milhões em contas de facção que age no Ceará, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Uma operação da PF batizada de Prima Migratio, em português, primeira migração, está cumprindo nesta quarta-feira, portanto, ontem, 22 mandados de prisão preventiva e 36 de busca e apreensão nos estados do Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Os alvos são membros de uma organização criminosa que movimentou 300 milhões nos últimos anos com tráfico de drogas e de armas e exploração de jogos de azar, entre eles o jogo do bicho, além da lavagem de dinheiro em loteria esportiva administrada pelo mesmo grupo. Parte do dinheiro arrecadado, de acordo com a PF, era usada para corromper servidores públicos. Dois policiais militares foram presos por participarem da logística da organização e a Interpol também foi acionada, porque essa galera, claro, não fica só no Brasil. Indígenas rendem garimpeiros na terra Yanomami e os entregam à Força Nacional. Olha só que imagem essa aqui. Indígenas renderam e capturaram 12 garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami, em Roraima, nesta terça-feira, e os entregaram a agentes da Força Nacional. A Associação Yanomami divulgou uma nota em que afirma que os indígenas citaram o risco de contaminação da água por mercúrio para capturar os invasores. Capturaram e esperaram a Força Nacional chegar e entregaram os garimpeiros lá para serem extraídos da área Yanomami. Em ato histórico, um milhão de argentinos vão às ruas contra o ataque de Milley à educação. Mais de um milhão de pessoas se mobilizaram nesta terça-feira em diferentes regiões da Argentina para exigir um orçamento maior para universidades públicas e contra o ajuste proposto pelo governo de Javier Milley. Estudantes, professores e cidadãos de várias áreas de atuação estiveram presentes na maior mobilização dos últimos anos, considerada histórica pelos argentinos. Os manifestantes protestaram contra o plano motosserra de cortes orçamentários promovidos por Milley para lidar com a crise econômica. Os cortes têm apertado o setor público, em especial as universidades públicas que oferecem educação gratuita e dependem do financiamento governamental. Para quem não sabe, a educação pública da Argentina é um milhão de vezes maior que a do Brasil. E aí é assim que o Milley conseguiu o seu superávit, né? Corta tudo, fica sem comer, fica sem fazer nada, não pega ônibus, não estuda, não paga professor e aí vira notícia na imprensa, pelo mundo todo, inclusive no Brasil. Olha, o chefe da Marinha resolveu criticar o título de herói da pátria dado ao João Cândido, falou em reprovável exemplo. O comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, criticou o projeto de lei que inscreve João Cândido Felizberto, líder da Revolta da Chibata de 1910, no livro dos heróis e heroínas da pátria, alegando que o reconhecimento do militar qualificaria reprovável exemplo de conduta para os brasileiros. A proposta tramita numa comissão lá da Câmara dos Deputados, com a relatoria da deputada Benedita da Silva. O chefe da Marinha chamou os marinheiros envolvidos na Revolta da Chibata, como o João Cândido, de abjetos, e disse que enaltecê-los significa exaltar atributos que não contribuem para o pleno estabelecimento e manutenção do verdadeiro Estado Democrático de Direito. Ele chamou a Revolta da Chibata de episódio vergonhoso e deplorável. Gente, é inacreditável, né, cara? É inacreditável. Sabe o que é a Revolta da Chibata? Vocês deem uma olhada. Esse aqui é o atual comandante da Marinha, tá? Não é nem o golpista do Bolsonaro, é o que está hoje lá. É o que está hoje lá. Em 1910, né, Guilherme? Em tese, a escravidão já tinha acabado. Sabe como que a Marinha punia marinheiros negros como o João Cândido? Com chibatada. Aí, eles não gostaram muito, porque eles pensaram o seguinte, mas a escravidão acabou, né? E a gente está aqui na Marinha sendo punido como se escravos fôssemos ainda. E aí, ele promoveu uma revolta, depois conhecida como Revolta da Chibata, né? Se deu mal pra caramba o João Cândido, a vida inteira foi considerado persona non-grata, é um cara totalmente relegado ao quinto plano da sociedade, só no final da vida começou a ter algum reconhecimento, agora pode ser, pode virar um herói da pátria, sem escrita o livro dos heróis da pátria, porque se revoltou contra os comandantes da Marinha, que na época tinham a cor e o aspecto e a cara desse mesmo cidadão aqui. E esse cidadão aqui acha a Revolta da Chibata abjeta, porque os caras falaram, gente, quem sabe vocês param de tratar os marinheiros negros aqui como escravos? O senhor Marcos Sampaio Olsen, eu não posso falar o que eu acho do senhor, porque essas últimas semanas eu me dediquei muito a falar muito palavrão aqui pra xingar um jornalista americano, né? Então eu vou poupá-lo, tá? Mas saiba que eu estou pensando exatamente as mesmas palavras que eu usei nos últimos dias pra falar do Elon Musk e do Michael Schellenberger contra o senhor. O senhor, eu acho que o senhor tem mais o que fazer, viu, comandante? Eles tão putinhos, sabe por quê, Guilherme? Tão putinhos, tão brabinhos, por quê? Por quê? Porque a Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul decidiu tirar o título honoris causa lá do milico, que estava lá no título honoris causa, que era da Marinha, né? Então tem todo um contexto no negócio. Caçaram o título honoris causa de um cara da Marinha, de um oficial da Marinha, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que era um cara que tinha aportado, inclusive, um navio da Marinha pra servir de prisão, prisões ilegais, claro, durante a ditadura militar. Aí o comandante da Marinha não gostou. E agora ele chama de abjeta uma revolta, que falou, olha só, quem sabe a gente para de ser tratado como escravo aqui na Marinha, porque, em tese, a escravidão no Brasil já acabou. Ah, isso o cara não cansa, né, bicho? É difícil, é difícil. Olha, o Alexandre de Moraes não viu evidência de que o Bolsonaro tenha buscado asilo na Embaixada da Hungria. Lembra do vídeo do New York Times publicado? Tá aqui um frame dele, né, mostrando que o Bolsonaro foi se mocosar na Embaixada da Hungria. O ministro Alexandre de Moraes, que até ontem todo mundo, né, dos bolsonaristas achavam que era uma ditadura, né? Que ditadura é essa? O Xandão não vai nem botar tornozeleira no Bolsonaro. Nem tornozeleira. Não viu elementos para concluir que a estadia do presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, em fevereiro deste ano, pudesse ser caracterizado como busca de asilo político. Com isso, Moraes concluiu que não seria necessário aplicar novas medidas cautelares, diferentes das que o Bolsonaro já cumpre, entre elas a apreensão do passaporte. Moraes concordou com o parecer da PGR, de que a possibilidade de refúgio se esbarra na falta de elementos de um pedido de asilo diplomático. No parecer, a PGR argumentou também que Jair Bolsonaro saiu espontaneamente da Embaixada e manteve compromissos públicos no dia seguinte. Ou seja, vamos lembrar o que a gente comentou aqui no ICL, que é importante, né? A gente ter muito comedimento e leitura política do que está acontecendo também. Era isso que ia acontecer, né? A gente falou sobre isso aqui várias vezes. O doutor Valberagra, que é o advogado que fez a sustentação oral no TSE dos dois processos onde o Bolsonaro foi condenado por ineligibilidade, ou seja, um cara que conhece o do Riscado, falou não vai ter prisão do Bolsonaro, isso não vai acontecer, falou aqui no ICL em mais de uma oportunidade. E é exatamente o que está acontecendo agora aqui. Inclusive sobre a questão da territorialidade, muita gente falou bobagem na imprensa. Embaixada não é território estrangeiro. A gente falou sobre isso aqui várias vezes, né? Então é preciso ter o pé no chão. É preciso ter o pé no chão. E a análise meta jurídica, como diz o Valberagra, né? Que é a análise política da história, né? Há uma análise meta jurídica. Você não vai prender o Bolsonaro por um caso como esse, que é um caso que vai ficar numa zona cinza e ser eternamente contestado, sob o risco de prender o Bolsonaro hoje e ter que soltar semana que vem. Então, quem acompanha o nosso amado ICL já sabia que o final dessa história seria rigorosamente esse aqui. Rigorosamente. Muita gente também na imprensa erroneamente comparou com o caso do Daniel Silveira. Comparação péssima. A gente falou aqui também por quê? Porque o Daniel Silveira entrou com pedidos de asilo em, no mínimo, seis embaixadas. O Bolsonaro não fez pedido formal de asilo. Então, gente, vamos dar uma segurada no chão às vezes. Porque a vida real é mais complexa. Vamos esperar terminar os inquéritos, o Bolsonaro ser denunciado, virar réu, aquela coisa toda, né? Bom, galera, olha só. Vamos lá falar um pouco de reforma tributária. É um assunto meio xarope, mas é importante para todo mundo ficar ligado no que está acontecendo. Primeiro, o Haddad, que aliás, essa semana foi depreciado pelo Lula politicamente. O Lula deu uma viajada legal, né? Falar o Haddad tem que parar de ler livro e fazer... Gente, só o que o Haddad faz nos últimos anos e meio da vida dele é falar com o político e fazer projeto e tentar navegar nesse mar de lama que está a coisa no Congresso e torear o Arthur Lira e entender como é que é melhor para chegar lá. Lula, é menos, tá, Lula? Menas. O Lula dá umas viajadas de vez em quando. Sabe aquele cara que quer fazer uma piada, assim? Aquela piada meio depreciativa, mas que não é bem verdade, porque o Lula sabe que o Haddad não está lá parado lendo livro. Mas aí pega o clichê do cara, que é o intelectual, e vamos fazer uma piada em cima do clichê. O Lula quis dizer que tem que ter mais articulação política que zoar o nerdola. Que zoar o nerdola. Lula, tem que ter mais articulação política do seu governo? Tem que ter, sim. Boa não está. Boa não está. Não está mesmo. Agora, o Haddad é o menor dos culpados dessa história toda. Sacanagem o que o Lula fez com o Haddad essa semana. O Haddad está lá, assim, ó, comendo prego todo dia lá. E aí conseguiu ontem entregar no Congresso. E não é chegar lá com um negócio e entregar assim, né, gente? Para o Haddad fazer essa cerimônia ontem, entregar na mão do Arthur Lira, a nova reforma tributária, que vai mudar um monte de coisa da maneira como a gente se relaciona com produtos e serviços no Brasil, imposto. Vai mudar um monte de coisa. Essa aqui é talvez uma das maiores reformas que o Brasil já viu nas últimas décadas. Uma reforma que todo presidente eleito fala que vai fazer e ninguém fez. O Bolsonaro não fez, com maioria no Congresso, com tudo na mão. Não fez, não quis fazer, não quis mexer, porque você mexe com um monte de coisa. Quem vai pagar mais imposto? Quem vai pagar menos? Qual produto paga mais? Qual produto quer pagar? Tem o lobby da indústria que vai lá tentar botar foie gras e caviar na cesta básica. Eu não estou brincando, eu estou falando sério mesmo. Quando você vai tocar uma reforma tributária como o Haddad fez, o Haddad não está parado lendo livro, viu? O Haddad, aliás, se quiser ler o meu livro, quando você tiver tempo de sair do ministério, eu vou mandar para você, tá? Mandei bem agora, né? Viu, Haddad? Coisa Nostra no Brasil é a história do mafioso que derrubou o império. Ou o Haddad pode assinar o ICL no Plano Solidário, acessando despertaicl.com.br, vai levar o livro, a caneca, o café e o livro digital. Mas agora não, viu, ministro? Porque Lula, o Haddad não tem tempo de ler livro, tá, Lula? Não viaja, meu irmão, não viaja. Lula dá umas viajadas que às vezes, assim, ó... O Haddad teve que receber o cara da indústria alimentícia que queria colocar caviar na cesta básica. Aí ele teve que receber a pressão do caramba da indústria tabagista que não quer pagar mais imposto e cigarro no Brasil. Agora vai começar a pagar mais imposto, cigarro e álcool. Vai ser um dos maiores impostos do mundo, né? O chamado imposto do pecado. Ai, mas que absurdo, a minha liberdade econômica. Na Noruega é assim também, na Dinamarca é assim, na Suécia é assim também. Sabia? Paga imposto pra caramba, se não consegue... Na Noruega tem uma estatal do vinho, sabia, Guilherme? Estatal do vinho. Não entra um litro de vinho na Noruega se não passa pela mão da estatal. Sabia? Tem uma estatal. Estatal, você faz concurso público. Tem o concursado da estatal do vinho. Os caras controlam todo o vinho que entra no país. É o comunismo que deu certo na Noruega, né? Aí os comunistas ficam loucos e falam que não é comunismo. Não é comunismo. Mas vocês entenderam o que eu tô falando, né? Os liberalzinhos brasileiros que não sabem porra nenhuma. Nunca botou nem o pé nem no Paraguai. Não sabem nem o que tá falando, tá? Então é um negócio mega alinhado com os interesses das pessoas que têm menos no Brasil essa reforma. Ah, não é a ideal, não é a melhor, não é a revolução comunista. Então vai fazer a revolução comunista. Não enche o saco da dádiva, sabe? Vai lá, compra uma arma de arminha, aquela de água, de piscina e vai, cara. Viva a sua vida, faça seu caminho. Não tem problema nenhum, ninguém tá reclamando da sua revolução comunista. Mas o Brasil não tem revolução comunista. O Brasil tem o Arthur Lira, entendeu? O Brasil tem o Eduardo Cunha. O Brasil tem a Carolina Detone, a da Mares, entendeu? Assim, não é fácil você navegar nesse mar aí e conseguir apresentar o que o Haddad apresentou. Tem um monte de gente que fala bobagem do Haddad e não tem a menor ideia do que tá falando. Não ficaria sentado meia hora na cadeira do Haddad. A cadeira do Haddad é uma cadeira de prego, gente, hoje. É difícil pra caramba. Tá meio sozinho ali fazendo a coisa mesmo. E ainda fica tomando bolachada do Lula em evento público. Negócio inacreditável, né? E conseguiu entregar o negócio lá. E aí vai ter muita coisa. É escalonado nos próximos tempos. A coisa vai mudar aos poucos, não é amanhã. Tem um prazo, né, que vai mudando. Gente, isso aí vai mudar a maneira como você paga imposto de renda. Vai mudar os impostos de produto. Vai mudar imposto de empresa. Vai simplificar aqueles mil impostos que tem. Vai simplificar vários e uma coisa só. Então vai mudar muita coisa. Muita coisa nos próximos anos. Se for aprovada, a expectativa é que seja aprovada. Daqui até a votação a gente vai ver o que acontece se o Brasil não desmoronar, né? Na mão do Arthur Lira e dessa galera toda, Eduardo Cunha e tal. Mas a expectativa é que seja aprovada. Então, por exemplo, a baixa renda vai poder ter cashback de até 50% do tributo na conta de luz. É uma proposta que tá lá. É a proposta que regulamenta a reforma tributária. Prevê um cashback, ou seja, uma grana que volta, de até metade dos impostos da conta de luz, água, esgoto e gás natural. E de até 100% na aquisição do gás de botijão para famílias de baixa renda. O mecanismo foi aprovado na emenda constitucional da reforma tributária. De acordo com a proposta, terá acesso ao benefício às famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. Equivalente hoje a R$706,00 ou inscritas no Cade Único. Então, assim, água, luz, esgoto, gás e tudo pra essa galera, possivelmente o imposto vai cair pela metade. Se tudo for aprovado conforme a reforma que foi entregue ontem por Arthur Lira. Reforma tributária prevê alíquota reduzida para profissionais liberais de até 18 áreas. Então, atenção lá na Folha de São Paulo publicado. Estão na lista. Aqui, a proposta do governo propõe uma redução em até 30% da alíquota de dois impostos sobre a prestação de serviços de 18 profissionais regulamentados de natureza científica, literária ou artística. Quem é que vai pagar menos imposto no Brasil se isso aqui passar? Hoje paga em média 26,5% e vai passar a pagar em média 18,6%. Quem é que paga? Está aqui a lista, lá na Folha de São Paulo. Então, administradores, advogados, arquitetos, assistente social, bibliotecário, biólogo, contabilista, economista, economista doméstico, profissionais de educação física, engenheiros e agrônomos, estatísticos, médicos, veterinários ou tecnistas, museólogos, químicos, profissionais das relações públicas, técnicos industriais e técnicos agrícolas. Então, se você faz parte deste rol aqui de profissões, se a reforma tributária do Haddad, que não está lendo o livro, que está lá trabalhando, passar, você vai pagar menos imposto. Aqui na Folha de São Paulo, entenda a proposta de regulamentação da reforma tributária em cinco pontos. Aqui a Folha de São Paulo deu uma simplificada para a gente entender como ficaria em cinco pontos. Então, vai ter esse cashback para a galera de baixa renda. Alíquota reduzida para profissionais liberais de 18 áreas. Desoneração integral de 18 categorias de produtos da cesta básica. Ou seja, não vai ter mais imposto sobre comida que está na cesta básica. Lista de produtos com imposto zero. Zero, tá? Não vai ter mais imposto. Arroz, leite, manteiga, margarina, feijão, café, óleo de soja, farinha, várias aí, açúcar, massa, pão, ovo, um monte de coisa que está na cesta básica. Não tem mais imposto. Ou seja, vai reduzir o preço do alimento básico no Brasil direto. Isso aqui vai pegar diretamente a galera que gasta com o supermercado uma parte muito grande do que ganha no mês. é nessa história que, Guilherme, que queriam colocar o foie gras e o... Como é que é? Caviar. Então, assim, ovo, manteiga, café e caviar. Quem nunca come caviar no café da manhã? Então, vocês imaginem, gente, o nível de microgerenciamento de lobby que tem que fazer para fazer uma proposta dessas. Não é você sentar e, ah, vamos fazer... Dá uma pressão do caramba o negócio, cara. Dá uma pressão do caramba. Tem um monte de gente que não quer aprovar isso aqui. De jeito nenhum. De jeito nenhum que quer aprovar esse negócio. Tá? Então, tá lá. Tá na mão agora, lá da Câmara. Vamos ver. Alimentos que terão redução de 60% de impostos. 60%. Carnes, todas, peixe, crustáceo, leite fermentado, mel natural, mate, outras farinhas, tapioca, óleos de canola, não sei o que, outro tipo de massa, sal de não sei o que, suco natural de fruta, polpa de fruta. Então, redução de imposto direto em alimento, que é onde pesa na vida das pessoas. Se você ganha 700 reais por mês, a cesta básica come todo o seu salário. Se você ganha 200 mil, você não tá nem aí pra isso, né? Então, é um imposto que pega diretamente em quem tem pouca grana. Os automóveis podem ter um imposto maior, como é em vários países do mundo. Você cobra caro pra ter automóvel, mas em contrapartida, o Estado dá serviço público de qualidade no transporte, coisa que a gente não tem no Brasil. Então, isso aí é uma coisa, um ponto de preocupação. Por quê? Muita gente usa carro porque precisa. Precisa usar carro, não é porque gosta. Poderia usar transporte público, não consegue, não dá. Usa carro porque precisa. Então, isso é um ponto de atenção. Talvez possa ter aí benefícios nos carros elétricos e tal, enfim, isso tá em discussão ainda. Os ultraprocessados foram poupados, então não vai, era pra ter um imposto bem mais caro em cima de chalchicha, essas coisas, né? Chalchicha, patei e tal, não sei o que. Foram poupados por quê? É o lobby da indústria, gente. Ultraprocessado é o quê, gente? O que é ultraprocessado? JBS, sadia, perdigão, aurora, não sei o quê. Senta na cadeira do Haddad lá, antes de reclamar do Haddad, tá? Senta meia hora, dá uma sentada de meia hora pra ver se não começa já a querer levantar. Uma sentadinha de meia hora, isso aqui vai pro rolê também, né? Dá uma sentada de meia hora pra ver se é bom, tá? Educação com alíquota reduzida também, veja a lista de serviços com redução de até 60% de impostos. Ensino infantil, inclusive creche e pré-escola, vai cair pela metade o imposto, mais da metade. Ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, ensino superior, ensino de línguas, ensino de línguas nativas dos povos originários. Olha, aqui a minha ideia essa semana, Guilherme, de dar curso de tupi-guarani no ICL. Tá aqui, tá alinhado com o Haddad. Educação especial portada pra pessoas com deficiência. O que mais? Que vai ter redução aqui, ó. Creche. Um monte de coisa aqui, né? Então é uma reforma gigantesca, gigantesca. Vai mudar muita coisa na vida de todo mundo, a maneira como a gente paga imposto, aqueles que a gente enxerga e os que a gente não enxerga. Você compra um quilo de arroz e você não enxerga o imposto, mas ele tá lá. Você vai comprar um quilo de arroz e se passar essa reforma tributária, o imposto vai ser zero. Zero. Aí você vai poder começar a reclamar com o dono lá da fábrica que processa arroz. Falar, meu camarada, o arroz antes era cinco real, agora não tem mais imposto e agora tá seis real. Né? O que estão fazendo com o lucro que está sobrando aí do imposto? Aí muda a pressão também, a população vai saber, vai saber que vários produtos têm imposto zero. Se ele chega caro no supermercado, bom, tem alguém aí, a gente não pode mais reclamar de imposto, que é o que se faz no Brasil hoje. Vai ter mais imposto em cima de cigarro e bebida alcoólica, coisas muito açucaradas também, carros e petróleo, tá? Então deve aumentar o imposto, chamado imposto do pecado. Cara, fala umas coisas pra mim aqui que não dá nem pra falar no ar. Ainda bem que as coisas que você fala aqui não vai pro ar igual ao rolê, né? Porque esse programa aqui não é a várzea, que é o programa do Willian Deluca. Mas, é, não pode mais fazer negócio doce lá, né? E aí, por exemplo, vai ter imposto em cima de lata de cerveja, de cachaça, de não sei o que, de cigarro, né? Vai ter uma tributação, vai ser maior ainda. Aqui as tributações médias, né? Que já são, mas vejam como é as coisas, né? Olha aqui. Olha o que eu tô falando, tá? Presta atenção aqui. 7h49 da manhã. Presta atenção. Olha a moleza que ia fazer. O negócio já passou por um milhão de pressões. Entregou a reforma tributária na mão da Câmara. Agora, ali, gente, o lobby, ali a coisa vai assim, ó, na Câmara, toda a indústria que tem dinheiro vai ficar agora, vai morar, vai morar na Câmara dos Deputados e no Senado. Pra quê? Pra tentar cumprir os seus próprios interesses. Não o interesse da população brasileira. Os seus próprios interesses. Então, veja aqui. Reportagem do G1 pra falar sobre esses impostos, tá? Ao invés de falar que isso aqui já é usado em vários lugares do mundo, que esse dinheiro, desses bens, depois ele pode ser usado. Você taxa mais o cigarro, por exemplo, e bota mais no SUS, né? Porque o cigarro causa vários problemas que vão estourar no SUS. Então, a decisão de fumar é individual do indivíduo, da pessoa. A minha liberdade. A hora que fica todo ferrado, vai cair lá no SUS, que é onde todo mundo vai pagar o seu pulmão, tá? Então, é assim que funciona numa sociedade e você não pode impedir que a pessoa acesse o SUS. Obviamente que não. Tem o direito, como todo mundo. Então, vai cobrar mais imposto pra ter... Não. A explicação, Guilherme, dá a matéria. Dá a matéria. E daí já chega lá. Primeira pessoa ouvida na matéria do G1. O Sindicato Nacional das Indústrias de Cerveja. Que o nome é sindicato, mas na verdade é os donos, tá? Só tem nome de sindicato. E no Brasil, só o que ficou em pé é sindicato de dono. O sindicato de trabalhador foi tudo destruído pelo Temer, mas o sindicato de dono tá tudo em pé ainda. Que reúne 85% das fabricantes nacionais, que devem ser tipo duas empresas, né? A Devin, mais uma. Estima que uma lata de cerveja já contém 56% de imposto. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, a carga tributária dos seguintes produtos já é... Ou seja, aqui já tá... Olha só como já é alta. Que absurdo cobrar mais. Então assim, já começa defendendo, olha aqui ó, argumento em relação aos produtos. Vai, senta na cadeira da Dade, meu filho. Senta lá pra ver que bom que é, né? Bom, tem matérias hoje na imprensa toda. Eu trouxe algumas aqui do ICL Notícias, da Folha, do G1. Se você quiser se aprofundar um pouco mais em relação à sua área, pra entender se você possivelmente vai pagar menos imposto ou mais. Tem toda a questão das empresas também, né? Das empresas que vão emitir nota fiscal, que vai simplificar, vai tentar simplificar. Como já é na Europa, por exemplo, já há duas décadas que tem o IVA na Europa, né? Que é um imposto único que você paga. Então, ao invés de você pagar um milhão de impostos, você paga o IVA. Então, o imposto X, se eu não me engano, na Europa o IVA é 20%. E aí você tem a incidência de mais alguns impostos lá. Claro, tem imposto de renda na Europa, tudo, né? Muito mais alto do que no Brasil. Inclusive, inclusive. E fala que alguém que já morou num país europeu e já pagou o imposto de renda lá, é alto pra caramba. Muito mais que o nosso. Nos Estados Unidos o imposto de renda é mais alto do que no Brasil. Né? Então, isso aqui não mexe no imposto de renda, por enquanto, tá, gente? Vai mexer em outras coisas. Procurem aí nas notícias pela imprensa pra se informar sobre isso. Muito bem? Muito bem. Presidente de Portugal fala em reparação ao Brasil por escravidão. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, disse na noite de terça-feira que o país foi responsável por uma série de crimes contra escravos indígenas no Brasil na era colonial e que o Estado português deveria reparar danos causados neste período. Essa foi a primeira vez na história que um presidente de Portugal reconhece a culpa. No ano passado, o Rebelo de Souza disse que Portugal deveria se desculpar pela escravidão transatlântica e pelo colonialismo, mas não chegou a pedir desculpas completas. O que o presidente de Portugal não tem as mesmas atribuições que o presidente do Brasil, porque eles são parlamentaristas, é um outro esquema lá, né? O que o presidente de Portugal disse? Diz o seguinte, temos que pagar os custos pela escravidão. Há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos? Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos? Vamos ver como podemos reparar isso, declarou o presidente português que, no entanto, não especificou nenhuma forma de pagamento. Ontem, o Flávio Costa, nosso querido amigo, jornalista, que já esteve aqui com a gente no ICL, aliás, perguntou no Twitter pra quem que manda lá em Portugal a chave Pix dele, né? Acho que é um bom jeito, né? Manda uma chave Pix e aí Portugal, porque vai pagar como isso? Cara, vai fazer o quê? Uma estátua lá, um negócio no museu, vai devolver uns negócios que roubou, que tá no museu lá e pronto. Pode levar o Abel de volta? É, pode ser. Os flamenguistas ontem estavam falando que eles poderiam pagar trazendo o Jorge Jesus de volta pro Flamengo também, né? Pois é. Então, não se entende muito bem, ok, legal, é importante o reconhecimento, mas ainda não se fala em ações práticas, na verdade, em relação a isso, né? Aqui no Correio Brasiliense, a ministra Aniele aguarda, portanto, ações concretas de Portugal sobre a escravidão do Brasil, disse a ministra da Igualdade Social, que entrou em contato com as autoridades portuguesas e diz que os brasileiros querem participar ativamente da execução de medidas. Então, isso aqui pode ser aí uma tarefa a ser encampada pelo ministério da Aniele nos próximos tempos pra negociar exatamente com Portugal que tipo de ações serão essas, né? O que é que, como se paga essa história? Claro que a extrema-direita em Portugal, do grupo deles lá, dos bolsominions portugueses, estão sambando em cima desse negócio e isso aí vai alimentar a extrema-direita pelos próximos não sei quantos anos, né? Porque muita gente vai achar um absurdo aquela coisa, fica no passado, não tem mais o que fazer, biriri, bororó. E por último, pra fechar o programa de hoje, vamos lá pra coluna do nosso querido Jamil Chad. A ONU está sendo pressionada para criar um tribunal sobre escravidão e fundos de reparação. O Fórum de Pessoas Afrodescendentes da ONU vai recomendar que governos votem a criação de um tribunal internacional para examinar a escravidão e o colonialismo com o objetivo de estabelecer mecanismos de reparação. Isso vem justamente na esteira aí da declaração de Portugal e o governo de Portugal não é o único, segundo informa hoje o Jamil Chad, no ano passado a Holanda adotou tom similar e anunciou a criação de um fundo de 200 milhões de euros para examinar medidas de reparação. Muito bem, agora fora tudo isso, é difícil a gente tentar entender, né? Você não vai reparar, essa escravidão colonial, ela é irreparável, de fato, irreparável. A maneira como foi feita, o tempo que durou, a quantidade de pessoas que foram escravizadas, a quantidade de pessoas que foram mortas, não tem, é uma coisa de fato irreparável. Agora, tem coisas que podem ser feitas, obviamente. Aqui no Brasil, por exemplo, para dar um exemplo final, a galera muitas vezes pergunta, tá, mas o que fazer, né? Não adianta só pedir desculpa. Aqui no Brasil, várias empresas que ajudaram a ditadura civil e militar no Brasil, a Volkswagen, sei lá, outras lá, eu já fiz matéria sobre isso também, a Fiat do Brasil, várias, eu não sei quais estão pagando. Elas pagaram uma grana e parte desse dinheiro foi usado, por exemplo, para produzir documentários sobre o período e sobre a história dessas empresas contribuindo com a ditadura militar brasileira. Então, você investir em memória, por exemplo, pode ser uma coisa importante, né? Você pegar a grana desses países e financiar, por exemplo, cinema brasileiro, cinema nacional, para produzir, para colocar filmes em escola, por exemplo, ou para produzir ações nas escolas básicas brasileiras, para produzir livros didáticos novos em relação a isso, materiais audiovisuais novos em relação a isso. Pode ser uma coisa importante para a gente tentar botar na cabeça da galerinha mais nova o horror que foi o que esses países fizeram de fato, né? Então, tem algumas coisas que podem ser feitas e aí, claro, tudo a se negociar, tudo a estudar, nada de concreto por enquanto. Beleza? Então tá, o programa tá acabando, daqui a pouquinho eu tô lá embaixo, no outro estúdio, participando do ICL Notícias, primeira edição. Beleza? Lembrando, se você quiser levar o nosso kit de aniversário, o nosso livro autografado, a nossa caneca maravilhosa, o nosso café da agricultura familiar, o livro digital, todas as coisas mais, o nosso QR Code está na tela e você pode acessar despertacl.com.br. Tá tudo explicadinho lá. Amanhã o ICL volta, o Desperta e ICL volta às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Um beijo pra todo mundo e tchau. A gente tá fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo, onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4 mil pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos pra sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. Ah, e vão ter várias dinâmicas também, pra vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. No Em Detalhes de hoje, a gente vai fazer um raio-x de um personagem da política que está voltando a circular pelos corredores do Congresso Nacional, o Eduardo Cunha. E eu vou conversar com o jornalista Chico Sá sobre essa história. É isso? Olha só, bastidores. Eu conheci o Eduardo Cunha lá com o Collor e o PC Farias. Então, conto essa e outras mais no Em Detalhes. a partir das 10h30 da manhã depois do ICL Notícias 1ª edição. A gente te espera lá.